Mulher que traz beleza e luz nos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas para carregar tamanho sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no seu olhar. Mulher, aquela mulher que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher que ama incondicionalmente, que se arruma, que se perfuma, que vence o cansaço, mulher que chora, mulher que ri, mulher que sonha, são tantas mulheres, belezas únicas, incomparáveis, vivas, cheias de mistérios e encanto. Mulheres que deveriam ser lembradas e amadas todos os dias pela sua admiração, beleza e simpatia. Desejo a vocês um feliz Dia da Mulher! Gente, em nome da equipe aqui da Credivel, dos homens aqui da Credivel, a gente tem o imenso carinho por vocês mulheres, a imensa admiração por vocês serem muito guerreiras, por vocês serem batalhadoras, dedicadas, e dizer que sem vocês nós não somos nada. Sem vocês mulheres, para nós a vida não tem sentido. Então nesse Dia Internacional do Dia da Mulher, em nome da Credivel, em meu nome, Marcos da Credivel, gostaria de desejar para vocês um ótimo dia e dizer a todos vocês que vocês representam sim a raça da mulher brasileira, que está no sangue de vocês, de mulheres que trabalham, de mulheres que são humildes, de mulheres que buscam a felicidade, de uma maneira ou de outra, que conquistem todos os seus sonhos. Então, um feliz Dia das Mulheres e muito obrigado por vocês serem as mulheres da Credivel. Legenda Adriana Zanotto